Olha só essa história, dois homens e uma mulher foram presos em flagrante no Santa Terezinha, na Zona Leste de Londrina. Parece que eles estavam praticando muitos crimes pela cidade, são acusados do furto de pelo menos um carro, a polícia encontrou estepes, outros objetos, tudo produto de crime, Laís? Boa tarde. Boa tarde pra você, muito boa tarde pra quem acompanha o Balanço Geral. Uma boa notícia, então, né, esses dois homens que estão envolvidos nesses roubos aqui na cidade, mais uma mulher, eles todos foram presos, encaminhados então pra delegacia. Inclusive, a gente tem essas imagens aí de câmeras de segurança que mostram o momento em que eles furtaram um veículo e levaram de um pátio ali na Gleba Paliano. Eles tentam disfarçar, inclusive entram em um outro veículo e depois que eles conseguem pegar esse veículo polo, eles fogem dali. Depois de receber algumas informações sobre esses dois, a polícia começou a investigar essa história. Chegaram até a casa deles e lá realmente, eles encontraram vários materiais como estepes, né, que eles acabavam roubando aí nesses estacionamentos como esse que a gente está acompanhando aí na Gleba Paliano. E tem mais uma coisa, um detalhe nessa história, eles também são acusados de tráfico de drogas, porque na casa também foram localizadas muitas quantidades de drogas. Então eles foram encaminhados aí pra delegacia e vão responder por esses crimes que estavam cometendo aqui na cidade e também pelo crime de tráfico de drogas. Juliano. Com certeza, Laís, a bandidagem aí, ó. E eu durei isso, né, o que tem de gente que perde estepe, tem alguns modelos de carros, Laís, que ficam com aquele estepe exposto, né. Eu mesmo tinha na EcoSport, o estepe ficava ali pra fora, vixi, chegaram a levar, tem carro que tem, Laís. O Sandero, por exemplo, não sei se mudou, mas o estepe ficava debaixo do carro. Aí o cidadão simplesmente abaixava e tirava, mudou, Marcião? Então no modelo novo não tem mais, né. É, vamos corrigindo essas falhas, né. E aí, Laís, se fura o pneu e você percebe que você tá sem estepe, você faz o quê? Olha, Juliano, que tristeza, né. Com certeza quem passou por esse tipo de situação aqui na cidade e tá vendo aí essa prisão tá bastante feliz, porque com certeza, né, acontece isso do pneu furar e na hora você descobre que tá sem o estepe, aí é complicado. Como você disse, tem alguns veículos que ficam do lado de fora, então a pessoa já chega e já percebe. Mas tem esse outro caso aí. Pelo menos esses vão parar de tocar o terror aqui na cidade, né, Juliano? Foram presos, um excelente trabalho aí da polícia militar.